Eu estou aqui sozinho E ela lá com outro cara Ela está cheia de carinhos Enquanto o meu coração chora Mas o culpado disso tudo sou eu Você me amava e eu não pensava que eu Também te amava e desprezava o seu amor por mim Mas o jogo virou e já aconteceu Tudo que sentia por mim já morreu E eu aqui maluco apaixonado Sem os beijos seus Agora chora Chora coração pois você sabe que eu Agora chora Chora por um leite derramado que não deu valor Agora chora Chora que a verdade veio à tona só pra machucar Agora chora Chora de saudade porque sabe que ela não vai mais voltar Ah, 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 ah Mas o culpado disso tudo sou eu Você me amava e eu não pensava que eu Também te amava e desprezava o seu amor por mim Mas o jogo virou e já aconteceu Tudo que sentia por mim já morreu E eu aqui maluco apaixonado Sem os beijos seus Agora chora Chora coração pois você sabe que eu Agora chora Chora por um leite derramado que não deu valor Agora chora 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 que a verdade veio à tona só pra machucar Agora chora Chora de saudade porque sabe que ela não vai mais voltar Agora chora Chora coração pois você sabe que eu Agora chora 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 por um leite derramado que não deu valor Agora chora Chora que a verdade veio à tona só pra machucar Agora chora Chora de saudade porque sabe que ela não vai mais voltar Ah, 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 ah Chora 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 Chora